Aqui é a Barra Funda, Rua Barra Funda, tradicional bairro de São Paulo. Está se transformando num novo celeiro das artes na capital. Chegando agora aqui no Espaço Casulo de Arte, dirigido aqui pelo Sandro Borelli, grande companheiro, lutador, foi durante 10 anos praticamente, presidente da Cooperativa Paulista de Dança. Fala Sandro, tudo bem? Vem conhecer o nosso espaço aqui. Rapaz, olha só que lugar bacana. E nós tivemos a oportunidade de fazer vários trabalhos juntos. Começamos com aquela isenção de impostos para a cooperativa, né Sandro? Ali foi um momento, a isenção do Pisco Fins, né? Foi um momento bastante importante para as cooperativas de cultura do país. E você foi bastante importante na luta ali. E ajudou demais, tem ajudado demais as cooperativas. É, isso daí representou praticamente a sobrevivência, né? Das cooperativas de dança, de teatro, de cinema, de música, né? Que são fundamentais para a contratação dos trabalhadores das artes. E depois nós batalhamos, e estamos batalhando ainda, pelo direito da aposentadoria especial para o trabalhador de dança. Quando você falou dessa proposta, eu fiquei até arrepiado aqui. Porque isso vai significar a aposentadoria da bailarina, do bailarino, em regime especial. Eu considero a principal bandeira de luta nossa. E você está junto com a gente. Ô Sandro, e também teve um trabalho que a gente fez lá em Brasília, que foi a lei Aldir Blanc, que foi uma lei que garantiu recursos para o setor da cultura, para todos os trabalhadores da cultura, durante a pandemia. Nossa, eu não sei, como é que você sentiu isso daí? Como é que foi para vocês que praticamente pararam de trabalhar durante todo esse período? Foi difícil, Zaratini, foi difícil, porque a categoria, ela conheceu grande parte dos trabalhadores, das trabalhadoras, conheceu de perto a fome. Parou tudo e não teve mais trabalho. Não teve mais trabalho, ficou sem dinheiro. Ficou sem dinheiro, não tinha o que comer. A esquerda, a bancada do PT, lá em Brasília, foi fundamental, né? Porque foi o que salvou mesmo. Se a gente quer ter uma cultura no Brasil, o governo precisa apostar e defender o trabalhador da cultura. O artista, ele não produz parafuso, ele não produz carro, pneu, né? Ele produz bens imateriais para a construção de uma nação, para a construção de um povo.